Agora, já imaginou o problema que pode causar em uma final de um campeonato de futebol, por exemplo, uma bola fora dos padrões de peso e medida? Ou ainda um cronômetro desregulado? Pois é, aqui no Brasil, o Inmetro é o responsável por evitar que isso aconteça. Mais de 200 países devem participar dos Jogos Rio 2016. Serão cerca de 10.500 atletas de 28 esportes diferentes. E para garantir que ninguém tenha problemas durante as competições, o Inmetro trabalha para que os resultados de cada modalidade sejam exatos. É por meio da metrologia que o Instituto confere detalhes que vão desde o material dos artigos esportivos até o tamanho dos campos de futebol. O Inmetro atua diretamente quando é chamado a, vamos dizer assim, fazer um, o que a gente chama de Witness Audit, participar testemunhando os serviços que estão sendo executados em nível dessas arenas, em nível de todas essas instalações que são utilizadas. No futebol não é diferente. Para que tudo dê certo, cada detalhe tem que ser pensado. O tamanho do campo, a altura da trave e o peso da bola, por exemplo, fazem uma diferença e tanto na hora de marcar um gol. A bola, estando no peso adequado, facilita para o jogador o domínio, o passe, a batida na bola, o chute. Para fazer as conferências de itens e estruturas dos Jogos Olímpicos, o Inmetro segue um sistema internacional. O modelo é padronizado mundialmente para que atletas de outros países não sejam prejudicados em locais diferentes de onde costumam treinar. Por exemplo, o Mineirão, lá em Minas Gerais, se ele vai ser um estádio utilizado para uma disputa dessa Olimpíada, ele tem que estar nesse padrão, ele tem que estar rastreado ao padrão de comprimento de longitude e magnitude aqui do Inmetro. E isso assegura que da parte sistemática não vai haver nenhum privilégio, nenhum resultado privilegiado em função de um erro que seja sistemático.